Música Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson Lero começando aqui mais um vídeo do canal E já que assim como eu, muitos de vocês se amarram em jogos de FPS Eu decidi trazer uma seleção para atualizar vocês quanto aos melhores jogos de FPS que irá chegar nesse ano de 2017 para Android Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like para ajudar na divulgação Pois vídeos como este dão certo trabalho Principalmente para conseguir informações atualizadas por parte das desenvolvedoras dos games citados nesses tipos de seleções E se está chegando através desse vídeo, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos do canal Shadowgun Legends Como eu falei em um vídeo dos jogos incríveis que seriam lançados no início do ano A Madfinger Games é daquelas desenvolvedoras que sabe guardar bem o segredo Isso para não falar que eles não respondem nenhum tweet referente ao novo jogo da franquia Shadowgun As informações que temos até o momento são as mesmas que tínhamos no ano passado O mais novo jogo da franquia será um FPS, não um TPS como no Shadowgun anterior O jogo contará com um modo história, o que será algo bem legal Pelo menos para mim que me amarro em modo história de jogos Mas obviamente tem que ser uma boa história que nos prenda ao jogo Já que a Madfinger Games está tentando melhorar o que já estava bom com Shadowgun Dead Zone Uma coisa que nessa semana eu vi em fóruns e páginas no Facebook É o rumor de que o jogo seria lançado em março Mas como eu disse, a Madfinger Games não está publicando nada referente ao game Em nenhuma das redes sociais da empresa Então nada disso são reais Mesmo eu torcendo muito para que seja Modern Combat Versus De todos os jogos dessa lista eu posso jutar que esse será o último a ser lançado Já que no momento a Game Loft está focada em trazer o Gangsta New Orleans para Android e iOS globalmente Então podemos prever o lançamento desse jogo para quase no final do semestre desse ano Isso se tivermos sorte Mas vale lembrar que é isso eu que estou prevendo A Game Loft tem lançado jogos com curto período de tempo Como por exemplo, o Zumbi Anarque chegou em outubro de 2016 E um mês depois tivemos o Asphalt Extreme Agora depois de quase 3 meses teremos o Gangsta New Orleans Então não vou cometer a hipocrisia de dizer para vocês que o game está prestes a ser lançado Mas voltamos para o foco principal que é falar do game em si Parece que a Game Loft vai seguir os mesmos passos do God of Duty Infinity Warfare Levando o jogo para um lado futurista Que é uma grande decepção para os amantes dos clássicos jogos de guerra Como a franquia Modern Combat já foi um dia Eternal Frontier Esse jogo trouxe uma seleção na semana passada Que eu aconselho vocês a verem onde eu citei dos jogos de mundo aberto Que seriam lançados nesse ano de 2017 O link está na descrição caso vocês queiram dar uma olhada Como eu falei naquela seleção Eu repito que esse jogo vem para se destacar com a proposta de ser um game de FPS em mundo aberto Ultimamente não temos conseguido novas informações Apenas sabemos que o game não vai demorar muito para chegar Já que ele já teve algumas betas testes indicando que a versão final do game está prestes a chegar Deadheads Infected Esse é um game futurista que é mistura de FPS e TPS Ou seja, você vai poder alternar entre a visão de primeira e terceira pessoa No momento não temos muitas informações referentes ao jogo Mas pelo que sabemos O game vai contar com um modo infecção, digamos assim Onde os jogadores já estarão infectados e terão que infectar os sobreviventes E outro modo chamado sobrevivência Que os imunes terão que lutar pela permanência da sua imunidade, obviamente O lançamento do game não está tão longe de acontecer Já que a desenvolvedora já criou um site de pré-registro do game Cujo link está na descrição para vocês conferirem Caso o game tenha agradado Vale ressaltar que para iOS o game já está disponível há um tempo E dessa vez o fato do iOS ter ganhado a versão do game mais cedo é bem aceitável Já que o propósito inicial da desenvolvedora é lançar o game apenas para iOS Mas creio que o game foi bem recebido pelos usuários do sistema da Apple E eles decidiram trazer a versão para o robôzinho do Google também Payday Crime War Existe um rumor que o game chegará para Android e iOS entre esse mês de janeiro e o mês de fevereiro Mas como eu falei é apenas um rumor então nada é certo no momento O game promete muito Não sei se vocês conhecem o Payday mas basicamente é um FPS onde terá polícia versus ladrão O objetivo dos ladrões e dos policiais são bem óbvios Um terá que roubar e o outro terá que impedir o roubo, digamos assim Já existe um site criado especialmente para o game indicando que brevemente o jogo chegará para Android e iOS E espero que dessa vez o iOS não seja beneficiado com a versão antecipada do game Como tem acontecido atualmente com outros jogos mobile Por esse mesmo site tem algumas screenshots indicando que o gráfico do jogo será sensacional Sendo assim não podemos esperar que o jogo seja leve Mas no momento não temos nenhuma informação a respeito do tamanho e compatibilidade A única coisa que está certa é que o jogo chega nesse ano para Android e iOS Na descrição eu vou deixar o link de um vídeo do canal Tio Blinder Para vocês terem informações mais detalhadas a respeito desse novo jogo de FPS E esse foi o mais vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei De favoritar e compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem Se tem outro jogo de FPS que será lançado esse ano que eu esqueci de colocar nessa seleção Coloquem nos comentários para eu dar uma olhada e buscar informações a respeito deles E trazer vídeos sempre atualizando vocês quanto ao lançamento desses jogos Até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu!